São tantas que nem cabem mais. Sabe quantas são? Não. Mas pra você, qual que é a mais importante? Essa daqui que eu ganhei no Brasileiro, foi meu primeiro Brasileiro ano passado e foi ela que me deu a oportunidade de ir pro Pan-Americano esse ano. É a do Campeonato Brasileiro, meu primeiro Campeonato Brasileiro. É essa daqui, ó. É, meninas, nesse ritmo aí já podem providenciar outro pote, viu? Afinal, a trajetória de vocês só tá começando. Eu fui vendo nesses cinco anos a minha evolução. Foi muito bom, tipo, ver, às vezes eu vejo o vídeo do pequenininho, a faixa branca, menor que a minha irmã, inclusive, e aí a minha evolução até hoje. Todo esse progresso está diretamente ligado à dedicação delas. Então, já imaginam o resultado, né? Essa é a primeira vez que eu vou pra um lugar fora do país e também é a primeira vez que eu vou fora do país. É uma coisa muito nova, assim. Pra mim, acaba se tornando, assim, é o dever de missão cumprida, né? De olhar pros meus alunos e falar, só, tô colocando as atletas pra representar o nosso país no Campeonato Internacional. E eu acredito que elas vão trazer o título, vai trazer, vai voltar com bastante experiência de lá. Além das irmãs e do sensei Adriano, que são de Goiânia, outros dois atletas de Goianésia também vão representar nosso estado no quinto campeonato pan-americano JKS no Chile. Um deles é Samuel, tetracampeão brasileiro de Catar. E pra mim é um prazer enorme poder compor a seleção brasileira mais uma vez e poder disputar um campeonato dessa grandeza. Karatê é um esporte amador. Como o próprio nome diz, amar a dor. É assim que os atletas dessa modalidade encaram esse desafio, que é aprender muito mais que uma arte marcial. Na verdade, o objetivo principal é formar cidadão, formar pessoas. Mostrar que o Karatê, na verdade, você aprende a lutar pra não precisar lutar. Essa turma aqui já carrega esse aprendizado pra vida. Mas a ideia é expandir cada vez mais. Por isso, Goiânia vai sediar em outubro o Campeonato Nacional de Karatê Shotokan. Nós estamos aqui com 700 atletas, acompanhantes, pais, mães, tio, em torno de 1.500 pessoas. Vai movimentar a economia na área de hotelaria, gastros e etc. Então a gente também colabora em muito. O start já foi dado. Agora, é cada um absorver o melhor que o esporte oferece. Pra mim, hoje, o Karatê é um dos pontos mais importantes da minha vida, né? Que, se Deus me permitiu, quer levar ainda pra muito, muito tempo ainda.